Eles chegam com toda beleza e poder. Seu encanto e cores trazem vida e brilho para a cidade. As folhas secas caem como uma pluma que vem do alto. Eles têm o poder de nos levar para uma viagem de sonhos, quando começam a florescer. Os ipês, com suas cores e encantos, cobrem a cidade, mostrando uma nova paisagem, cheia de brilho. Os ipês florescem sempre com a chegada do inverno e o clima seco. Já é possível encontrar várias árvores floridas, algumas com as flores já caídas pelo chão. Em meio a poeira espalhada pelos bairros de Porto Velho, os ipês espalham leveza, colorido de encher os olhos e o coração de sensação de paz. Eles surgiram da mata atlântica, a coloração entre o roxo e o rosa. Mas a cor é o que menos importa. Sua beleza, que dura apenas alguns meses, ornamenta a cidade. Ornamentação que vem da natureza. O que dizer, por exemplo, do esplendor dos ipês. Verdadeiras joias que nos mostram o mundo ideal. Porto Velho, capital de Rondônia, vive a magnífica beleza dos ipês. Ou seja, pode ser o que menos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.